Fala pessoal, eu sou o Cabros e pra vocês mais um vídeo de Black Ops 4 E pessoal, o vídeo de hoje é mais uma gameplay ao vivo Dessa vez com SMG que na minha opinião tem muito potencial de substituir Tanto a Spitfire quanto a Salg no próximo patch Tá tendo aí várias especulações do que vai ser nerfada ou não Mas um cara que trabalha lá na Treyarch já deixou bem indicado que a Spitfire vai ser nerfada E vocês conhecem a Treyarch quando nerf uma arma, eles destroem basicamente E eu acho também que a Salg vai ser nerfada e elas são as duas melhores SMGs no momento Então o vídeo de hoje é falando da Cordite, essa SMG que quase ninguém usa E cara, essa SMG é muito forte e eu acho que se realmente a Spitfire e a Salg forem nerfada E no nerf que a gente tá acostumado, a Cordite vai ser a melhor SMG do jogo Estava usando aí a minha classe favorita com ela, alta cadência, cano longo e o mod operador Alimentação por cinta com a vantagem Máscara Tática Fervoroso Silêncio Mortal com dispositivo Injeção Estimulante Duas gameplays muito insanas, rushei bastante, peguei bastante kill mesmo Vocês vão tá vendo aí como tá da hora E se você é curtir, não esquece de deixar o like E se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho e vai pro vídeo Só bora rapaziada no que tá o Domination Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Neste mapa Já foi o primeiro, tem mais um garoto aqui, Fire Break, Crash Mano, esse setup é perfeito pra esse mapa, velho Parece que quando eles pensaram nesse setup, meu... Eu queria slidear o meu cara agachou, mas parece que quando eles pensaram nessa... Nesse acessório aqui pra Cordite, eles falaram, cara, isso vai ser monstro no que tal Porque, velho, você sai atirando pra tudo quanto é lado, não para nunca E é isso aí, tá ligado? Você para quando o teammate, na real, tá parado ali, né? Cês viram? Ô, teammate Fica me olhando assim, não, cara, mata o cara Acho que vamos pegar B, não, defenderam Ô Meu amigo, eu não vi esse cara, velho Nossa senhora, não Essa foi mais bad minha, time, mas ajuda aqui agora, né? Vamos lá, rapaziada Aqui é um time, temos que nos ajudar Boa, 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 recuperamos Tem bastante gente ali, não adianta nem tentar ir Mas eu vou vir aqui e tentar queimar os caras, será que dá? Ah, não sei, eu tô queimando alguém Ah, o cara tá de flat jack, morreu um só Pegamos nossos streaks, sniper Nash Esse aqui morreu também Drone squad, beleza, beleza Falta um pouquinho pro strike team Se a gente pegar alguém por baixo, que tem um parada pela sua Da onde? Alô? Ah, é lógico, mano É lógico, vai aparecer na hora que eu virar a câmera, né? Mas não tem problema, pelo menos a gente pegou nossos streaks, então Meu amigo, tá todo mundo dentro da casa Foda de no que tal é isso, cara Quando você solta o primeiro strike, o pessoal recua tudo pra dentro da casa E daí fica difícil E eu não estou ainda com meu reator nuclear, então Não dá pra tirar eles de lá ainda Nossa, cara explodiu ali Sai daqui Sai Tem um cara aqui em cima, embaixo Vem vocês dois, muito obrigado Não posso me curar ainda por causa da queimadura Vamos segurar, eu acho que eu tô de oportunista de novo, velho Teemate, não me assustem não, mano Obrigado Mais gente, tá nascendo aqui ou não? Sim Boa, matamos, matamos Resetamos nosso streak, velho Só bora Finalmente posso... E aí, mano? Tamo junto, Cícero Meu amigo, eu tô muito na Disney, velho Tô distraído demais Vamos soltar o Score Drone de novo Puxar o Purifier, porque dessa vez eu quero garantir o meu Alô, Purifier? Eu quero garantir o meu... Aí, garantir o meu strike team Vamos soltar já O partida tá bem no comecinho Eu trombei na... Mano, eu não entendo esse Purifier Às vezes ele é muito bom, velho Só que às vezes parece que não pega o tiro no cara, tá ligado? Pelo menos eu peguei meu strike team, então Tá tudo tranquilo Vamos lá, o meu objetivo aqui é um 100 mais, no mínimo No mínimo A gente tem que jogar bem agressivo Strike team tem que fazer a festa também, né? Os strips tem que ajudar O Sniper Nash não fez quase nada O Scorch Drone também não Boa, boa, o strike team Cara, eu vou segurar esse Sniper Nash pra quando tiver próximo... Do próximo Eu não quero jogar ele muito no lixo agora Porque o strike team já tá fazendo um pouco da ação, tá ligado? Ah, que taro! Não, gente Aí o 100 mais fica complicado, né? Aí se os cara quita, fica um pouco complicado Valeu, tem mais um aqui Abraço pra você também Não vou soltar meus streaks pra tentar Não afastar quem tiver entrando na partida, né? Porque os cara entram e vê que tem streak no ar, eles quito Faz uma pena, velho Quitou três do outro lado Aí a partida vai ficar bem paradona, mano Pelo menos meu strike team ainda tá fazendo algumas kills Se a gente pelo menos pegar a assistência que conta como kill Já vale a pena, tá ligado? Um hitzinho que a gente der A gente já pega a assistência que conta como kill E eu vou resetar meus Sniper Nash Então eu vou ter que soltar Oi, strike team Oi, strike team Não vou pegar essa bandeira não Senão vai acabar muito rápido a partida É, mas o teammate vai pular nela, né, velho? Bora, bora ajudar E aí, mano? Não, não, não era esse modo Era, meu Deus Era pra mandar um olá, velho Mas tamo junto Sai disso, eu vou morrer Não Não, 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 não Ah, velho Meu Deus Eu queria mandar o O hello, velho Eu cliquei no errado, cara Sou uma anta Eu perdi um strike team, né? Eu ia falar pelo menos peguei Mas não peguei nada, velho Que bosta Ah, cara Que pena que os cara quitou, velho Já tô 50 barra 5 no primeiro round Ia ser uma gameplay muito insana, velho É uma pena Bom, vai acabar o primeiro round aqui 100 pontos 51 barra 5 Vamos lá, né Eu vou segurar os meus outros dois strikes Pra ver se joinha mais gente Porque se eu soltar e alguém entrar na partida E ver todos aqueles strikes rolando O pessoal vai quitar na hora, né? Então Vamos deixar O guardadinho aí E torcer porque eu ia entrar mais gente Jogar da partida foi bonito, foi bonito Pegando a bandeira, matando todo mundo Pelo amor de Deus Muito teamwork isso daí Bora que bora Bom, tem 3 caras ainda Eu nem vou pegar a bandeira Eu vou ruxar direto pra eles Pra tentar maximizar as kills Porque a vitória É 110% garantida, tá ligado? É só se os caras Se o nosso time deixar os caras ganhar mesmo É o único jeito de a gente perder essa partida É como eu falei O importante é pelo menos eu pegar a assistência Que conta como kill Que isso já vai Me ajudar O time pode até pegar as kills Mas Eu tenho que pelo menos dar aquele tirinho Esse cara tá de body armor Não morreu Põe isso também Minha mira tá zoada dessa distância Mas na real é mais acordate Que é zoada dessa distância, né? Eu vou soltar o squadron pelo menos Pra ele poder me proteger, né? Porque às vezes é meio tenso Cara, será que não vai entrar ninguém mesmo, mano? Só tem a gente no feed aqui Será que eles vão nascer? Ninguém tem um wavezinha pra nós Ah, o teammate soltou o strike team É É uma pena Mas pelo menos eu vou aproveitar Pra conversar com vocês, né, cara? Eu acho que, tipo Se a Spitfire realmente for nerfada Como parece que vai ser Porque O produtor lá O cara que tá responsável pelo multiplayer Da Triarch Falou Meio que falou, né? Ele mandou um gif piscando Quando pediram pra ele Nerfar a Spitfire Eu acho que a Cordite É uma boa candidata A ser uma das melhores armas do jogo Se a S.O.G. também não for nerfada, né? Senão a S.O.G. vai ser a melhor Do jogo não, né? Mas a melhor SMG Mas a Cordite é uma SMG muito boa O problema dela é que ela não tem muito Ela é um pouco lerda em mirar e tudo mais, né? O ADS time dela e tudo mais É um pouco mais lerda que as outras SMGs Então ela não tem tanta mobilidade E o outro problema também É que ela tem um alcance bem bostinha Na real Pra ser bem sincero com vocês O negócio desce Opa, tá entrando gente Boa O negócio desce lá pra Um alcance de 7, 6, 8 tiros 9, vai descendo muito rápido Não precisa estar muito longe Pra você ter que dar 7 tiros no cara E 7 tiros é muita coisa Ainda mais num jogo que as armas 90% das armas mata com 5, 4 tiros 5 tiros, 4 eu acho que É poucas armas que matam com 4 Mas vocês entenderam o que eu quis dizer Esse Strike Team tá atrapalhando minha mira, velho Strike Team matou todo mundo Vamos soltar o Sniper Neste Vai, entrou gente Se eles quitarem ou não Não faz diferença A partida já tá mó encaminhada pra acabar Meu amigo, tem muita gente aqui Nossa senhora, olha o feed Pegamos o Strike Team Vamos soltar Vamos soltar tudo, velho Porque se for pros caras quitar Eles vão quitar de qualquer jeito A partida já tá muito no finzinho Eu duvido que Faça alguma diferença Mano, esse cara Esse cara tava com uma faca aqui Que era aquilo, velho Ele tentou me acertar aquilo Espero que o time não pegue a C Pra tentar durar um pouco mais a partida, né, velho O foda é que eu tô tendo que correr Pra um lado e pro outro Nossa, o Strike Team me salvou, velho Eu não tinha visto aquele cara Mano, nossa senhora E agora? Queima, queima, queima Queima Obrigado Boa, boa, Strike Team Vamos que vamos 76 kills Mano, se os caras não tivessem quitado Era sem mais tranquilo, velho Tranquileira era sem mais, né Ainda dá, velho Só que eu vou ter que correr muito Eu vou ter que me arriscar Aí, ó Eu vou ter que me arriscar muito, velho Da onde esse cara tava? Eu não quero... É, tava na escadinha Boa, Purifier Será que eles vão nascer aqui na C? Eles vão continuar nascendo na... Nascendo na C Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Purifier Funciona Obrigado Obrigado Tem mais um Ah, velho O cara nasceu ali Boa, boa, boa Pegamos mais 85 barra 7 Ainda dá, velho Só que eu tenho que... Nossa, velho Eu não posso bobear É o cara que mata o meu teammate Meu Deus Aí mirando no pé do cara Aí, aí te ok Não, mas... Foi foda também, né, velho Se os caras não tivessem quitado Era muito fácil Pegar o 100 mais, mano Ainda dá tempo, na real Ainda dá tempo Ainda dá tempo Eu não posso bobear, velho O foda é que eu estou bobeando Tem um cara ali Eu vou ignorar Não vou ignorar, não Porque já morreu todo mundo aqui É um strike tinhoso daqui Não, não, não Não vai acabar Ah, velho 89 barra 8 Ainda assim foi uma gameplay Muito insana Vocês tem que admitir Jogando aí com a Cordite Na Nuktal Uma pena que o pessoal quitou, né, velho Vamos ver a jogadinha na partida Mais uma Uma pena, velho Uma pena Se o pessoal não tivesse quitado Podia sair até nuclear Podia sair sem mais Estava inspirado nessa partida aqui Mais uma jogadinha na partida Mudando pra Dark Matter roxa Com estilo Uma mira um pouco zoada ali Mas tudo bem Cara, essa partida foi bem da hora Gostei demais, velho Uma pena que só ficou três pessoas Porque aí os streaks teriam matado mais E tal, né Se não Era um sem maisinho Tranquileira Mas eu só ia jogando com a Cordite Como eu falei E essa arma aqui é muito boa Esse SMG é muito boa Eu vejo pouquíssimas pessoas usando Tenta aí esse setup E vê o que você acha Se realmente Ela é boa Ou eu que estou aqui Falando besteira Talvez eu que goste muito da arma E acho que ela é melhor Do que qualquer coisa Se ela vai substituir a Spitfire Eu acho que tem possibilidade Se a Spitfire for muito nerfada E a SAWG mexerem nela também Senão eu acho que a SAWG Vai continuar ali Dominante Vou procurar mais uma partida Pro vídeo não ficar tão curto E quando achar eu volto Bora rapaziada Voltamos aqui Eu estou num modo que chegou novo Aqui ao Black Ops 4 Que basicamente chama Arms Race Que tinha até no BO2 Uma época E basicamente o que ele faz É um TDM Só que ao invés de você ganhar 100 pontos por cada kill Você ganha 150 Então fica bem mais fácil Você pegar seus streaks Etc, etc E pra testar mesmo Eu já vou meter um crash aqui Porque aí a gente ganha mais bônus Ou seja A gente vai pegar os streaks Bem rapidamente Se a gente não ficar morrendo de besteira E agora o TDM vai até 100 kills O que é uma coisa muito linda E maravilhosa Obrigado Triarch Demorou Mas finalmente vocês Ouviram a comunidade Que está pedindo O TDM 100 Faz anos já E agora o TDM dura mais Então fica bem melhor Pra gravar vídeos Porque eu gravo Principalmente TDM Porque é o melhor modo Pra jogar sozinho Você não precisa depender do seu time Só que era foda Porque a partida Acabava com 75 kills Não dava pra fazer muito a kill Quando você embalava no streak Já terminava Eu perdi 78.442 nucleares Porque acabava simplesmente A partida por kill E agora a gente não tem mais Esse problema Tem né Pode acontecer Mas 100 kills É 25 kills a mais Então tem bastante chão Pra brincar E o cara me... Que? Meu amigo Foi bizarro Vocês viram isso na minha tela? O cara O cara tava com a mira Pro... Sei lá Ele tava olhando pra um lado A arma pro outro Foi bugado Alguém soltou isso na Hypernest? Será que foram os caras? Eu nem ouviu nada Ele não falou nada Mas eu tô ouvindo um helicóptero Chegando ali Talvez tenha sido Eles Eles tem crash também Esse cara aqui Tá de... Colete balístico Aí é tenso né Bora que bora A gente viu Nos começos mais interessantes Mas já pegamos Nossa habilidade especialista A gente já cura Pega muito a pontuação aqui Tem um garoto aqui pelas costas Vamos pegar ele Abraço Era você que tá com a Satya Em solzinho aqui né Deixa eu pegar ela de secundário Pra poder garantir Estou 50 pontos do meu... Streak Esse cara não quer morrer Tem um pelas costas Vai vim, vai vim Obrigado Beleza Pegamos nosso Drone Squad Pegamos o Sniper Nash Vamos tacar a munição aqui O foda desse modo Cara Que como você ganha mais pontuação por kill As pessoas pegam Os especialistas mais rapidamente né Porque o especialista Ele tem um certo tempo Pra carregar Mas Se você Quanto mais pontos você ganhar Eles carregam mais rápido E como cada kill aqui Tá dando mais pontuação Ou seja É bem mais frequente O especialista Teammate Você tava com o escudinho do Ajax aí né Podia ter ajudado Então isso é meio foda né Vai ser um spanzinho de especialista Mas a gente Olha isso Já peguei de novo A minha cura cara Muito quebrado Tem Sniper Nash no ar Cara Eu não consigo soltar o meu Alguém podia destruir O do cara né Tipo Não tô falando nada O meu ninguém destrói Mas do teammate Podia né Podia fazer a boa Vamos lá Strike Team Faz a festa Meu querido Tô confiando em você Põe o avizinho Boa Strike Team Só bora Ok Tá nascendo rapaziada por ali Já vamos nos preparar Tem um cara vindo aqui Pelo lado Abraço pra você Tem mais um vindo O limite Mas matamos O pessoal tá tudo nascendo ali Esse aqui tá vindo pra cá Eu acho que o Strike Team mata hein Vai 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 Boa rapaziada Meu Strike Team Vem no drop shot Os caras tão try hard Ah não Já quitou um Não Por favor De novo não Não vamos começar a quitar não gente Não vamos começar a quitar não Que sempre que eu tô indo bem O pessoal quita É incrível Se é um teammate meu indo bem Fica o time inteiro Mas se sou eu É a vida me cobra Será que tem alguém aqui pelo fundo Não Ninguém pra cá Beleza Ainda não consegui usar meu Sniper Ness Já já eu reinicio ele E eu não consegui ainda usar ele Ok Meu Strike Team acabou É o pessoal já começou a quitar Mas já joinou mais gente Então beleza Tá tranquilo Eu não vou pegar essa área aqui não Porque Estou com uma SMG Aquela área ele é muito melhor Muito mais Opa Nossa o cara ficou um tiro velho O cara ficou um tirinho mano Eu não vou insistir lá não Aquele duto é muito difícil ficar matando E eu estou dando voltas aqui no nada Opa 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 Meu Deus você corre hein filhão Ah não Eu vou buscar Busquei Busquei Posso ter morrido aqui Não Vou morrer ainda Eu resetei meu Sniper Ness Pelo jeito Que tristeza Eu não consigo soltar Opa Opa Boa Escort Drone Muito obrigado Eu ia botar a cara ali Mas o cara tava num head glitch Muito foda velho Eu não sei se eu pego esse cara aqui Será que o teammate vai matar? Matou Eu não sei pra que lado eu vou velho Porque o spawn vai inverter definitivamente Então eu já queria buscar os caras de lá Vamos 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 27 barra 3 Estamos indo bem Tentando fazer tanta kill Principalmente porque o meu Sniper Ness Eu não consegui soltá-lo Nossa senhora Sniper Ness Sniper Ness Não O Drone Squad me salvou muito agora velho Esse aqui agora foi herói Olha isso velho Meu Strictar Meu Deus muito recoil dessa distância Matamos Dedinha rápida Ok Strike team de novo Bora soltar A sala tá cheia felizmente Tem um garoto por aqui Ele deu um tiro Será que o teammate mata? Matou Ok beleza Eu não consigo soltar meu Sniper Passei redo cara Eu não consigo soltar meu Sniper Ness Um teammate sempre solta na frente Ah desisto de soltar esse Strict Na moral Pô tô a partida inteira Tentando chamar Já resetei ele várias vezes E nada velho Não consigo pegar o Sniper Não consigo soltar ele Acho que o teammate pega E fica parado num canto Clicando no triângulo Certeza Não é possível Cara não acho ninguém velho Tem seis caras na partida Tô correndo pelo mapa aqui Que nem um louco Opa Ah tem um ausente também Aí justifica muita coisa Aqui não tem ninguém Opa 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 Todo mundo ali Vou strike team Mata Nossa senhora Tem muita gente aqui Vamos 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 Ah teammate É sério velho Ai cara Tô correndo pro lado Não 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 Boa matamos Mais alguém Boa O cara botou um tech deploy Vão nascer aqui Não vou quebrar Eu quero que eles nasçam aqui perto Maximizar minhas kills Ué Cadê rapaziada nascendo aqui Finalmente soltei o Sniper Nash Velho Tô muito feliz por isso É cara Ninguém tá nascendo aqui Não Opa Tô de Tático Mask Toma Tático Mask na tua cara Meu amigo Agora se aparece né velho Mas beleza Beleza 37 barra 4 Vamos que vamos Ainda faltam 8 kills Será que os strike teams Cara É isso Eu falei isso num vídeo meu velho Ah lá eles sumiram Meu strike team Meu Deus Meu Deus Eu falei isso num vídeo velho O strike team tem que ser buffado Mas o buff dele É fazer ele ignorar Quando ele vê um equipamento especialista Ele fica que nem um idiota Querendo destruir E daí acontece essas coisas idiotas ali O cara Meu Deus amigo Você foi destruído O cara fica olhando pra parede Tentando destruir uma Mesh Mining Que tá do outro lado Vai entender E aí Sniper Nash Vai fazer mais alguma killzinha pra nós Pô dia meu querido 38 barra 4 Faltam só 3 kills Tem um cara aqui ecoado Ele tá de escudo do Ajax Pelo que eu ouvi Não acho que é meu teammate Tem mais um aqui no fundinho Sniper Nash roubou minha própria kill Ou seja Saldo positivo E é isso 39 barra 4 No TDM aqui Nesse modo diferente Jogando aí com Acordite Espero que vocês tenham curtido As duas gameplays Tentei ruxar bastante aí Cara essa SMG aqui Já é minha nova favorita Com certeza Eu não aguento mais usar a Spitfire E como eu falei Eu tenho quase certeza Que ela vai ser nerfada Então ela pode ser uma grande substituta 39 barra 4 Acordite gameplay Duas gameplayzinhas bem insana Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Deixe seu like Se não conhece o canal Se inscreve Valeu Falou É nóis Tchau 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 Tchau